Estamos aqui com o nosso pequeno Tiranossauro Rex, da cor do canal, representando. Estou passeando aqui a procura de alguma comidinha pra gente, porque eu tô ficando com fome e também com sede. Claro que também a gente tem que cuidar dos perigos que existem aqui, então a gente vai ter que ficar atento, né? Resumindo. Nós vamos indo aqui, bem na manhã. Eu tô escutando alguma coisa aqui pro lado. Parece que tem um laguinho aqui, não tenho certeza. Vou me enfiar no meio desses cactos aqui. Só espero não ficar entalado. Pronto, consegui passar. Beleza. Vamos ver. Ó, parece que é pra cá. Será que é ali? Eu tenho que cuidar. Ó o piteira passando lá no fundo, vocês viram? Não. Olha só, tem piteira então. Vamos ficar bem atento. Tem uma carcassinha ali, mas pelo que parece já foi aquela carcaça. Ela não dá mais tanta comida assim, pelo menos parece que é só almoçada. Ok, vamos indo bem na manhã. O que eu ia falar agora é que a gente tem que cuidar, porque nos laguinhos eles têm ligação com o oceano. Ou seja, a gente pode dar de cara com o mosasauro, o plesiosauro e entre outros, tipo o crono também. Olha ali, ó. Tá passando, acho que é o megalossauros. Passou correndo ali. Ok. Já vimos então. Piteira e megalossauros. Ó lá ele correndo lá, ó. Nem me viu, ainda bem, porque eu tô pequeno, então tipo, pra lutar vai ser complicado. O problema é que também, eu não sei se algum tiradossauro rex vai querer adotar a gente, porque geralmente os tiradossauro rex são bem agressivos, o que impossibilita a gente de chegar perto, então é bom a gente nem encontrar ninguém mesmo. E eu tô escutando água, só que tipo, cadê essa água, velho? É ali? Na moral, meu ouvido aqui é monstruoso, velho. Água lá na frente eu ia escutando. Enfim, vamos indo aqui na cautelosidade e vambora. Infelizmente não se trata de um laguinho e sim o oceano, então não tem como tomar água, né, porque a água é salgada. Vou utilizar o faro aqui pra ver se eu localizo algo. Opa, ali tem uma carcassinha, ok. Aqui em volta tem algo? Não. Beleza, só aquela carcassinha ali. Vambora, vamos comer ela. Deixa eu ver como é que eu tô. É, tô precisando comer. Então, urgentemente, na verdade. Tá indo pra metade já. É que é bom já se alimentar porque a gente é pequeno, galera. Pode parecer que... Ah, não. Nossa, tô ainda tem metade, mais da metade. Mas é que como a gente é filhote, desce muito rápido. Então é bom a gente comer logo. Realmente. Ali, ó, tô vendo a carcaça. Beleza, bem ali na montanha. E também eu tô vendo aqui o habitat dos piteiras, que é aquela montanha lá, ó. Geralmente eles ficam lá. Até por isso a gente viu, né, passando um ao longe. Essa não começou a chover. Complicado, complicado. Isso significa que pode ter enchente dependendo da... Tem cidade? Tem cidade, é isso? É. Tem cidade da chuva. Vou pegar aqui um pouquinho de comida. Vou subir agora, perfeito. Botar aqui, ó. E me alimentar. Bom. Aí, ó. Ih, tá ficando escuro até. Não tô gostando. Não tô gostando desse sinal. Deixa eu ver até aqui, peraí. Tá, a gente tá com... É. Tem que se alimentar mais um pouco. Vamos comer aqui mesmo? Nem precisa tirar. Só se a gente for migrar pra algum lugar. Que eu acho que vai ter que acontecer isso. A água tá subindo? Ó, não tenho certeza se ela tá subindo, velho. Mas parece. Não, ainda não. Aí, deixa eu ver se eu tô gordinho, ó. Tô gordinho já. Olha. Caraca, tô gordinho, velho. Fiquei uma bola agora. Vamos ver. Vamos sair daqui. Pelo menos a gente conseguiu se alimentar. Muito bom. Levando também uma carcassinha na boca, bem faceiro. E vamos seguir viagem. Vamos deixar pra outros predadores aquilo ali. Eu até poderia atravessar agora. Porque tão vendo ali que tem um canal pra atravessar. Mas eu não sei se no outro lado a gente vai conseguir localizar alguma coisa. De repente até é bom atravessar, né? É verdade. Bom, já pensei. Vamos atravessar. Porque eu dei uma olhadinha aqui. E tipo, não tem mais muito pra onde a gente ir. Então vamos correndo. Vamos atravessar ali. Vai ser perigoso, galera. Mas... É adrenalina. Olha só que esquisito aquela ilha. Tem umas luzes vermelhas lá, bem sinistra. Eu vou atravessar agora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Qualquer mosaura poderia assaltar aqui e pegar a gente. Vou até passar correndo. Vou correr. Vambora. Olhando pro lado e pro outro. Tá tranquilo. Tranquilo por enquanto. Por enquanto tá tudo tranquilo. Aí, ó. Pronto. Estamos safe. Conseguimos passar. Bora explorar agora. Muito bom. Maravilha também que eu trouxe uma comidinha, né? Um lanchinho. Pra nossa migração. Mas eu acho que na real eu vou ficar deitado por aqui. Porque como tá de noite, eu não gosto muito de andar de noite. Caraca, aqui tá muito escuro. Nossa. Não dá a ver nada agora, velho. No meio desse mato. Já vou me esconder aqui e esperar ficar deitado de novo. Mais tarde. E não é que foi uma boa escolha a gente atravessar mesmo? Tem ali um Parasauro Lofus. E... Eu tô escutando... Raptores? Tem Raptores por aqui. Eu não sei exatamente aonde. Ó, tá correndo ali o para. O problema é que o para é bem grandão. Olha o tamanho dele. Será que eu consigo pegar? Vamos ver. Olha aqui. Aí eu vou morder, eu morder. É, tá fugindo de mim. Ha, ha. Ah, vai fugir aí, parinha. Volta aqui. Vem aqui, menino. Não fuja. Não, é muito rápido. Ah, galera. É, infelizmente não tem como pegar. Se ele tivesse mais perto... Um tiranossauro rex ali em cima. Oh my god! E eu não sei se é amigável. Corre, corre, corre. Ah, eu tô cansado também. Vou me esconder aqui. Nossa. Aqui. Ali, ó. Tá passando um acro. Será que vai ter luta? Tiranossauro rex versus acro? Ó. Tô lutando ali mesmo, eu acho. Ou não. E o rex tá vindo pra cá. Corre. Corre que o rex tá vindo. O tamanho daquele rex gigante. O rex é gigante. Ai, ai, ai. Não, por favor. Tenha piedade de mim. Por favor. Por favor. Não! Sem piedade. Vou mandar um amigo aqui, ó. Amigo, amigo, amigo. Cara, esse rex tá bem gordinho. Por favor, por favor. Amigo, 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 amigo. Amigo, cara. Eu sou pequeno. Olha, eu sou fraco. Por favor. Aí, ó. Isso. Amizade. Ai. Por favor, velho. Faça uma amizade. Aí, isso, isso. Amigo, aqui, ó. Eu vou deitar aqui. Sério. Pra mostrar que eu tô realmente em clemência. Realmente em clemência. Deixa eu ver aqui como é que eu tô. Caraca, velho. Ó, eu tô intimidado. Muito. Mandar mais uma amizade. Isso. Obrigado. Tá, e tem um Zick Chauvinator. O que aqueles Zick Chauvinator tão fazendo, velho? Tão trolando. Tão zoando? Eu acho que sim. Os Zick Chauvinator provavelmente vão caçar eles. Nossa, maravilha, galera. Eu achei que ia... Nó, eu achei que ia falecer agora. Na moral. Eu também. Eu não sei se eu posso ficar junto, porque eu tô... Eu tô tomando intimidação aqui. E eu tô com muito... Nossa, velho. Olha só como é que eu tô aqui de conforto. Cinco. Ó, tô se mordendo lá. Toma, pegou. Acertou o Zick Chauvinator. Caraca, velho. Tá loucura aqui agora. Tá mó loucuragem agora. E eles tão pulando ali, bem faceiros. Haha. Tá, eu vou me afastar aqui. Infelizmente, como eu não sou do grupo desse Tiradossauro Rex, eu tô tomando intimidação. E essa intimidação pode até me eliminar. Ó, como é que eu tô tomando dano aqui. Porque eu tô bem intimidado. Tá, eu vou me afastar então. Vamos deixar o Tiradossauro Rex ali com o Zick Chauvinators. E, né, infelizmente eles não querem grupo. Mas, pelo menos, eles não eliminaram a gente. Tem esse ponto ainda. E eu sei que tinha uns raptores lá atrás. De repente, a gente podia voltar até e, sei lá, tentar pegar um dos raptores. Mas eu vou ter que me curar aqui um pouquinho. Recuperar o meu conforto. Olha só, eles voltaram aqui. Espero que eles não me, né, mudar mais uma amizade. Aí, mandaram... Não mandaram amizade, mas passaram de boa. Pronto, ok. Vamos sair daqui. Acho que eu já tô bem, deixa eu ver. É, tô bem. Ainda tô intimidado porque eles passaram de novo aqui próximo de mim. Então, infelizmente, eu acabei tomando um pouquinho de dano. Deixa eu até olhar aqui como é que eu tô. Tá, os pontos estão de boa. Ok, vamos voltar agora. Eu sei que tem o Zick Chauvinators desse lado. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir por aqui, ó. Eu vou ter que fazer todo um contorno, mas... No problem. No problem. Pra poder chegar nos raptores, né, no caso. Tem um piteira que passou voando agora. Tá dando rasante ali. Será que eu encontro comida? Olha só. Ali ele, ó. Eu achei que ele ia vir na minha direção agora. Mas não. Tá, vamos indo aqui com cautela. Calma. Tá bem ali em cima. Ele é pequenininho, galera. Ele é pequenininho. Será que dá pra comer essas plantinhas? Ah, dá pra comer, ó. Pra recuperar um pouco. Aí. Assim o nosso conforto, né... Pelo menos... Começa a melhorar. Até vou dar uma olhada. Ó, agora ele já tá melhor. E beleza. Ainda tá vermelho em volta um pouco, como vocês podem ver. Eu tô com muita fome, claro. E o piteira tá olhando pra mim ali em cima. Mas eu vou ter que caçar. Agora é urgente. Tem que caçar mesmo agora. Vambora. O piteira deu um grito. Ó, tá vindo. Ah, não, piteira. Tu não vai tentar me caçar, né? Não faça isso, por favor. Brincadeira tem hora. Já tô aqui numa maré. Quase de sorte e azar numa mistura. Olha o... Ó. 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 Já era, já era. Toma. Morde. Aí. Ah, veio da bobeira, meu amigo. Infelizmente foi abatido. O bom é que tem comida agora. Vamos se alimentar. Ih, já acabou. É sério mesmo? Ah, velho. Já acabou a carcaça aqui. Nossa, não deu pra recuperar quase nada. Olha ali, ainda tá pequeno. Tá, mas vamos seguindo reto aqui. Procurar esses raptores. Se bem que raptor é sinistro. Eles são rápidos demais. E ainda em maior número eles podem até me eliminar. Então tem que tomar cuidado. Não é porque eles são pequenos que são fracos. Encontrei os raptores aqui, ó. Tão gritando pra mim. Em cima da pedra, ó. Dá pra ver? Tem uma galerinha. Ih, são mais de dois. Eu achei que só iam ser dois no máximo. Mas tem tipo ali, ó. Um, dois, três, quatro. Pelo menos quatro que a gente tá enxergando. E tão gritando pra mim. Tô nervoso. Eita. Ali, ó. Wicked of Nator. Ih, será que dá bom? Vamos lá, vamos lá. Ele tá correndo, ó. Beleza. Perfeito. Cheguei aqui. Ó, Iicked of Nator. Vou comer tua carcaça um pouco aí, beleza? Ó, 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 ó. Passou pulando. Ó. Mordi. Mordi de novo. Mordi ele. Ai, tem outro aqui. Caraca, não. Ah, galera. Péssima ideia. Mas infelizmente, né, fazer o que? Eu tinha que comer porque eu tava falecendo de fome já. Então eu tive que, no ataque desesperado, tentar furtar a carcaça dos Iicked of Nators. Mas infelizmente não deu. Mas bom, a gente vai ficando por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Tá bom? Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri